Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Eu sempre falo para vocês, para os meus alunos, para todo mundo deste Brasil varonil, que a melhor forma de você aprender como melhorar as suas apresentações é entendendo onde outras pessoas estão errando, aprender com esses erros e aplicar tudo isso no teu dia a dia. E a melhor forma de você fazer isso é com o nosso quadro querido das análises de Tandera. Essas análises de apresentação que desenvolvem a sua visão além do alcance para entender onde estão os erros mais comuns das apresentações. E uma vez que você tem essa sua visão além do alcance desenvolvida, você consegue enxergar oportunidades de melhoria que nenhuma outra pessoa consegue. Então vamos lá começar essa nossa super aula de hoje com mais uma análise de Tandera. E nessa análise de Tandera de hoje, a gente vai falar de um assunto super sexy, um assunto assim que é muito atrativo. A gente vai falar de treinamento, de monitoramento de focos de incêndio. Ah, você achou que ia ser alguma coisa legal, né? Você achou que ia ser Copa do Mundo? Mas você vai ver que mesmo uma apresentação com temas muito técnicos, a gente sim consegue melhorar. E vamos começar essa nossa análise justamente por esse slide aqui de capa. Travei. Por esse slide aqui de capa. E acho que tudo começa pelo título, né? Treinamento, monitoramento de focos de incêndio. Eu sempre falo que o título da tua apresentação, ele tem que ser como se fosse uma capa de um livro. Então, imagina que você entrou na livraria, aí, de repente, você passou lá e vai ser... Oh, mas pera aqui, mas... Que livro mais interessante? Hum, acho que eu quero comprar isso aqui. Eu estou disposto a ler, estou disposto a investir o meu tempo. E com a tua apresentação, é a mesma coisa. Quando a gente coloca um título genérico como esse, ou muitas vezes até mesmo uma capa genérica como essa, você está vendo que a gente está falando de incêndio. Então, você até poderia colocar um pouquinho mais de drama ali, uma imagem que chamasse mais atenção. Quando é algo genérico assim, nesse primeiro momento, já nesse primeiro impacto, as pessoas estão ali tomando uma decisão. Quero ou não quero prestar atenção pelo resto dessa hora, pelo resto dessa tarde aqui dentro desse treinamento. E é por isso que eu sempre falo, quer criar algo que chama atenção? Tenta focar em duas coisas. Ou num problema que essas pessoas têm e como você vai resolver esse problema, ou num desejo que essa tua audiência tem e como você, através desse treinamento aí, por exemplo, vai resolver este problema. Então, se a gente estivesse falando ali, por exemplo, com um grupo de agricultores, eu sei que eu vou falar de incêndio, mas talvez o incêndio seja um problema para eles porque eles perdem ali uma porcentagem da plantação deles. Então, ao invés de colocar treinamento, de monitoramento de foco de incêndio, você ia falar como evitar de perder, sei lá, 50% da sua plantação. Eu vou falar de incêndio, eu vou falar como monitorar foco de incêndio. Mas o grande problema que eles têm é perder uma parte da plantação por causa do fogo. Entendeu, meu pequeno padrão, como faz a diferença? O próximo slide aqui, a gente tem um pequeno probleminha, porque está tudo tão pequenininho. É o que eu chamo assim do slide querida em encolher as fontes. As fontes e também os ícones. Olha o tamanho desses ícones aqui. Por que eles estão tão pequenos? E outra, a gente tem uma mania, uma mania de colocar tudo sempre assim, de cima para baixo. E eu sei que a gente coloca de cima para baixo porque esse aí é o fluxo de leitura normal das pessoas. Mas por que a gente não poderia colocar da esquerda para a direita? Eu poderia colocar aqui um ícone maior, um ícone no meio, um outro ícone aqui e escreveria embaixo. Já é uma disposição um pouco diferente das demais. A gente quer quebrar padrão. Eu quero mostrar o meu trabalho de uma maneira diferente de 99% das pessoas. Então, até organizar os ícones de uma forma mais atrativa, você colocá-los maiores, mais chamativos, isso vai ajudar. Aí a gente está repetindo a foto aqui do canto direito. Aí, de novo, eu sempre falo, uma vez que o teu cérebro acha um padrão e aquilo vai se repetindo várias vezes, ele começa a ficar entediado, ele baixa o nível de atenção. Então, quando a gente está pensando em imagens para a nossa apresentação, uma coisa que eu quero que você nunca faça, não repita 20 vezes a mesma imagem ali dentro, porque isso é cansativo. Você está, assim, forçando com que o cérebro das pessoas comece a prestar menos atenção. Então, toma cuidado com isso. Um outro problema que a gente também tem aqui, que é a tal da síndrome do slide único. E a síndrome do slide único é aquela mania da gente querer colocar um monte de informação em um lugar só. Se isso aqui fosse um material de apoio, se isso fosse uma apostila, tudo bem. Mas como é uma apresentação, talvez a gente poderia até ter quebrado isso em dois momentos. Então, essa parte de cima seria a informação 1 e isso aqui seria a informação 2. Ou até mesmo, isso aqui eu eliminaria e deixaria no meu discurso. Ah, André, mas eu não vou lembrar do que eu tenho que falar. É isso, estuda. É teu trabalho. Você quer fazer um negócio profissional? Ó, tem que lembrar de meia frase aqui. Não dá, né, gente? Isso não está mais na quinta série. Muito bem, seguindo para o próximo slide, aí até muda. Mudamos aqui a foto, tem a foto do satélite, a foto bonita, mas sempre também a foto no lado direito, em cima, poderia ter variado um pouco a posição da foto, às vezes o tamanho dela. Mas a gente tem um outro problema aqui, que é o que eu chamo do famoso slide Machado de Assis, apresentação Machado de Assis. E assim, nada contra o Machado de Assis, tá bom? O meu amigo querido aí que é fã do Machado de Assis. Mas tem um negócio. O Machado de Assis não era bom de fazer apresentação. Machado de Assis era bom de fazer romance. E é isso aqui que você fez com esse slide, né? Você criou um romance. Isso aqui serve como apostila. Eu sempre falo que se você está entregando uma apresentação que a pessoa pode entender o conteúdo sem precisar de alguém ali na frente, então é melhor mandar por e-mail. E aí todo mundo economiza tempo e fica super legal. Essa quantidade de texto aqui não dá. Então a gente teria que, primeiro de tudo, ver, analisar o texto, entender eu como expert no assunto aquilo que é mais importante, que é a chave, eu colocaria simplesmente as informações mais importantes e o resto tem que estar no meu discurso. Senão o que acontece? O que acontece aqui? O indivíduo está ali sentado? Está lendo. Você está falando. E o indivíduo vai começar a ler. Enquanto você está falando, o indivíduo está lendo. Ele não está prestando atenção em você. Ele está... Interessante. E se você ainda tem mais informação para passar e ele leu tudo aquilo, ele acha que ele já sabe, ele vai fazer o quê? Vai fazer qualquer outra coisa. Vai pegar o celular. É... Interessante. E vai te ignorar. Vai te ignorar. Então, eu tenho que deixar o meu slide como se fosse um outdoor. Eu tenho informações ali que são essenciais, uma imagem que chama a atenção e o resto está no apresentador. Agora, se for um relatório, uma apostila, aí beleza. Porque daí não tem apresentador. Ali na frente mesmo, aí tanto faz. E no para o próximo slide, aí isso é uma coisa que eu vejo que muita gente tem dificuldade. É com imagem técnica. Essa aqui é uma imagem de satélite. A gente pode ver claramente aqui uma imagem técnica do trabalho da pessoa. E o que acontece? Elas deixam a foto ali perdida. É o que eu gosto de chamar da famosa aqui. Perdi meu botão da foto quadradinha perdida. Quando a gente usa imagens mais técnicas como essa aqui, o que é legal você fazer? Você poderia ter entrado na internet, vá lá no Google, procura como tablet, tablet PNG, PNG, que é uma extensão com fundo transparente. E você poderia ter colocado essa imagem aqui dentro de um tablet, em volta. Tem aqui um frame, que a gente chama, como se fosse aqui a moldura do tablet e não fica a imagem perdida. Tem que ficar até um negócio moderno, porque a gente está falando de computador. Faz todo sentido colocar dentro aqui desse tablet essa informação, só para não ficar ali jogada. Indo para o próximo slide, uma coisa que eu achei legal é porque eu tenho três informações aqui, então isso está sendo controlado no clique do mouse e, claro, faz todo sentido, porque eu vou falar de uma informação de cada vez. Porém, de novo, aqui a gente tem o problema do slide Machado de Assis, porque eu poderia ter colocado só alerta sonoro e depois explicado tudo isso. Você vai falar, o alerta sonoro e colocar mais um foco aqui nessa informação, a mesma coisa, aqui eu deixaria um foco nessa informação e poderia ter colocado dentro de um celular, dentro de qualquer outra coisa, até ter colocado isso dentro de uma forma geométrica. Já que a gente tem formas geométricas mais quadradas, a gente poderia ter colocado dentro de um retângulo com canto arredondado, então isso aqui também não ficaria perdido. e a gente colocaria só a chamada e depois você explicaria. Por mais que eu estou colocando uma informação de cada vez, eu acho que essa quantidade de texto também vai distrair a tua audiência. Então, coloca a chamada alerta sonoro, colocaria uma caixa aqui embaixo, eliminaria isso, deixaria na minha fala e daí você poderia até colocar isso em três grandes caixas na tua apresentação. Imagina se corta aqui, um, dois, então colocaria uma caixa, duas caixas, três caixas. Divide a tela em três, coloca a informação bem grande e vai ficar super legal, bem criativo. E esse aqui é o slide, é o melhor de todos, porque isso aqui é certamente uma apresentação Machado de Assis com o também querida Encolher as Fontes, porque honestamente, gente, para ler isso aqui, atualmente a gente tem que tomar cuidado com o tamanho de fonte, não é só aqui preciosismo para fazer um negócio bonito, mas é porque a gente vive no mundo da multiplataforma. Tem gente que está vendo o computador, tem gente que está vendo o presencial, tem gente que está vendo às vezes no celular a reunião e vai conseguir enxergar tudo. E honestamente, mesmo na tela que você está vendo que já está difícil de ler, então isso aqui, se você quer ter como material de apoio, quer enviar para as pessoas depois, beleza, manda, eu acho que até legal você ter assim como se fosse uma apostila para o teu treinamento, mas apresentar isso aqui em sala de aula não dá de jeito nenhum, isso aqui também está uma síndrome de slide único, porque olha o tanto de informação que tem em um lugar só. Está aparecendo bula de remédio, é bula, eu vou inventar um novo aqui, o que você acha? Deixa nos comentários, é o slide bula de remédio, é muita informação, muita informação. Então, duas coisas a gente poderia ter feito, primeiro, quebrado essas informações aqui, poderia ter quebrado as informações, e segundo, eu reduzir essa quantidade de texto drasticamente, para ficar aquilo que é mais importante na minha fala, eu vou me preparar, vou estudar, mas você tem que entender que o quê? Sempre, o slide tem que ter cara de outdoor, por que tem que ter cara de outdoor? Porque as pessoas vão olhar para ele rapidamente, vão entender a mensagem e voltar a prestar atenção na estrada, você estrada, tem que estar prestando atenção 100% quase do tempo em você, como é que você vai destacar teu trabalho? Como é que você vai mostrar que você é bom, que você é boa no que faz? Isso aqui se deixa para material de apoio, não dá para apresentar um negócio assim. Agora eu pergunto para você aqui, meu pequeno aprendiz criativo com o seu olhar de Tandero ativado, comenta aqui agora o que você faria para melhorar esse slide aqui, para melhorar essa apresentação, mas vamos falar nesse slide aqui especificamente. Qual seria a sua estratégia? Vamos ver se você já está conseguindo ter boas ideias, comenta aqui, que depois eu comento para você se eu acho que sua ideia foi boa ou não. Mas eu vou mostrar uma ideia para você aqui, uma estratégia de como se poderia ter sido feito. Vamos lá, vamos começar a pensar aqui. Bom, poderia primeiro quebrar as informações. Esse quadro, eu acredito que isso aqui, essa parte poderia estar num slide só. O que a gente está falando, claro, é o plano de prevenção, é o tal do PPI aqui, mas esse quadro e essas informações que eles falam sobre os critérios, critérios de pontuação, as duas estão ligadas. Então, já quebraria isso aqui em slide 1 e isso aqui em slide 2. Seriam dois slides. Beleza. Segundo ponto, seria a gente agora avaliar aquilo que deveria entrar ou não para dentro do nosso slide. E eu faria algo bem minimalista. Eu colocaria todo o foco aqui nessa tabela e estes pontos eu deixaria na minha fala. Explicaria tudo isso e depois eu poderia mandar esse material aqui para o pessoal estudar em casa. E o segundo slide, eu colocaria as orientações, então orientação para a mensuração do critério, daria essa introdução e depois eu falaria de cada um desses pontos, mas eu coloquei a sua chamada. Pontos de observação, monitoramento e pontos críticos. E poderia colocar como se fosse em três ícones. Então eu tenho uma chamada, o título e daí eu coloco três ícones e daí eu poderia controlar na animação falar de uma informação de cada vez. Agora eu pergunto para você, você gostaria de ver como essas ideias ficariam não só na nossa mente mas como ficariam no papel ou melhor na tela do computador? Então vamos lá. Vamos ver esse primeiro slide, essa parte número um aqui, como ficaria? Eu faria algo bem minimalista. Colocaria aqui a chamada Plano de Prevenção de Incêndios. Já que a gente está falando desse monitoramento que é feito através de satélite, colocaria a foto do satélite. Atrás, vocês estão vendo que eu coloquei uma imagem como se fosse um mapa visto de cima. Isso aqui é como se o satélite estivesse mapeando as regiões ali de plantação. E eu não gosto de fazer muito tabela, pegar a tabela do PowerPoint. Eu prefiro fazer a tabela com formas. Isso aqui são formas do PowerPoint, simplesmente com o texto dentro. Esse seria o primeiro slide. E o segundo, como a gente falou, seriam esses três pontos. Observação, monitoramento e pontos críticos que eu falei. Vamos colocar isso dentro de ícone. Então teria o meu primeiro slide, falaria tudo que tem para falar e puxaria para o segundo. Os três ícones aqui ainda com o mesmo fundo, afinal a gente está falando do mesmo assunto, quebra em duas informações e fica muito mais criativo, muito mais atrativo. E pergunto para você, tem ou não tem cara de outdoor? Destaca ou não destaca o teu trabalho? Agora vamos fazer um combinado aqui. Fazer um combinado. Vocês viram a análise, viram a ideia e agora quero pedir uma coisa de vocês. Vocês sabem que para o nosso canal crescer cada vez mais, a gente poder ajudar cada vez mais pessoas, os vídeos têm que aparecer para mais pessoas também. Então é o seguinte, se a gente conseguir chegar neste vídeo aqui, vou colocar uma meta factível, factível, sou bonzinho, bonzinho. Vamos lá. Se esse vídeo chegar em 500 likes, 500 likes, é fácil, 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 500 likes, eu faço um outro vídeo ensinando como fazer passo a passo esses dois slides aqui. Mas tem uma coisa que eu preciso confessar. Eu preciso confessar porque na verdade esta apresentação não é minha, eu não criei esses dois slides aqui, esta apresentação é de um aluno meu, é de um aluno da nossa mentoria do Apresentações Fantásticas Black. E para você não dizer que eu sou ruim, eu sou ruim, sou bonzinho, sou bonzinho, eu vou mostrar aqui o depois desse meu aluno, os outros slides que ele criou para você ter ideias para aplicar aí na tua apresentação também, para usar o método do nada vem do nada, observar esses slides criativos, adaptar para o teu dia a dia. Então agora eu quero que você veja o resultado incrível que esse meu aluno teve nessa apresentação. Meu nome é Leandro, eu sou engenheiro ambiental, sou engenheiro de segurança de trabalho também, um dos meus grandes assuntos tratados é com relação a incêndios na área agrícola, então é um assunto que a gente acaba abordando muito aqui na região e eu até acabei virando um pouco de referência, quando se fala de fogo na região, então eu precisava demonstrar isso melhor, do jeito que estava sendo demonstrado, não estava legal. eu sempre acabei necessitando fazer treinamentos, fazer apresentações durante toda a minha vida profissional e eu fazia o treinamento básico que todo mundo fazia, usando bullet points, usando os formatos padrões aí do PowerPoint, isso era uma coisa que não sabia como fazer diferente. Quando, eu lembro muito bem que uma vez eu estava dando, apresentando uns indicadores, e uma pessoa do RH veio falar para mim que minha apresentação estava ruim, que a minha apresentação não é a fala, mas a minha apresentação estava ruim, a minha dava sono, a minha não tinha aquela atenção do público, sempre tinha gente mexendo no celular e não era só a fala, o meu assunto já era chato, eu ainda estava na área de segurança do trabalho, então já era um assunto chato, então eu precisava mudar, eu precisava trazer de uma forma diferente. o advento das apresentações me ajudaram muito nesse convencimento, porque quando você demonstra apenas com fala, é uma coisa, quando você tem imagens para demonstrar, é outra, quando essas imagens são muito melhor apresentadas, pô, aí ajuda demais. Além de me dar um orgulho pessoal de ver que eu melhorei, o mais legal de tudo é você ter as pessoas falando o quão bom está aquilo. Que legal. Pessoas te parabenizando por aquilo. Ó, meu, as apresentações, quem já tinha visto, né, falou que as apresentações tinham melhorado demais, quem não conhecia, falou que os treinamentos estavam muito bons, e até como eu disse no começo, eu tenho contato com a Polícia Ambiental, com o Ministério Público, e ontem eu fui convidado pela Polícia Ambiental para falar num evento que ela estava promovendo sobre o conhecimento que nós tínhamos. Nesse evento estava o promotor, e o promotor me elogiou um monte. Por que legal? Então eu fiquei, eu fiquei em êxtase ontem, ontem foi o ápice, assim, pessoas tão importantes da sociedade me elogiando, lógico, pelo todo o conhecimento, mas pelo que estavam vendo. Vocês viram só que incrível, criativos, como essa apresentação não foi só fazer algo bonitinho, mas foi uma maneira deste meu aluno conseguir mostrar mais o trabalho dele. A ferramenta do PowerPoint, a ferramenta da apresentação, é só uma forma de você conseguir fazer com que o holofote brilhe mais forte em cima de você. E uma vez que o holofote está virado na tua direção, você tem níveis muito maiores de reconhecimento, de admiração do teu trabalho aparecer mais do que o dos outros. E dessa forma, você começa a crescer profissionalmente. É isso que uma apresentação dessa qualidade faz por você. Então se lembra, se você quer ver o passo a passo desses dois slides, de como a gente pode montar eles, eu vou mostrar, fazer um vídeo especial. Se a gente chegar em 500 likes, chegou em 500 likes, beleza, já gravo, já mostro para vocês como a gente pode fazer o passo a passo aqui e ter esse resultado incrível e criativo. Se você quer saber toda vez que tem conteúdo novo aqui na Fantástica Fábrica Criativa e também quando a gente lançar esse vídeo aqui do passo a passo que eu tenho certeza que a gente vai bater essa meta, não esquece de ativar o canal, assinar o canal e ativar o sininho. É assinar o canal e ativar o sininho para saber sempre que tem vídeo novo aqui na Fantástica Fábrica Criativa. E se você quer fazer parte da nossa mentoria do Apresentações Fantásticas Black e ter resultados como esse do meu aluno, você pode também já entrar na lista de espera. Agora a turma está fechada, infelizmente as inscrições não estão abertas, mas você pode clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo e já entrar na lista de espera, já é uma pré-inscrição para quando a gente abrir uma turma nova. E como sempre, criativos, obrigado por assistir. Transcrição e Legendas Pedro Negri